Vamos correr pela Missão Sorriso e vamos fazê-lo no Porto e em Lisboa. Mas comecemos pelo Porto, é já no dia 8 de dezembro, está quase a volta de Paranhos, onde você pode correr por um movimento solidário contra a reforma em Portugal. A Missão Sorriso alia-se assim a uma das corridas históricas do norte do país e no movimento solidário. Está à espera de quê? Mexa-se, porque por cada participante que chega à meta, a Missão Sorriso doa um cabaz alimentar que será distribuído pela Cruz Vermelha.